O Minuto que você acha, Herbert Lisboa Torres, hoje começa com esse belíssimo visual da praia de Ponta Verde, Jatiuca e a parte região norte de Maceió. Mas a gente quer falar hoje sobre o mar. Esse mar que, em verdade, foi o veículo, digamos assim, dos grandes descobrimentos do passado. Que geravam colonizações, ampliações do próprio território. E o mais importante para eles era o comércio, a riqueza. Então, grande parte da riqueza daqui, do Brasil, foi levada para a Europa, principalmente. Então, essas nossas belezas, o que existia aqui, o que não existia nos países colonizadores, foram levados totalmente para lá, para a riqueza. Então, o mar foi um instrumento antigamente único. Eles seguiam as estrelas que não tinham, depois a bússola, mas para as colonizações que existiam naquela época. E aí, a gente pode ver que, em verdade, eu vim fazer estudo também para mostrar uma coisa que era muito usada no passado, que era muito levada para a situação. que eram as coisinhas que tinham lá, sinais que tinham dentro do mar para avisar aos próprios navegantes daquela época. Vejam aqui. Aqui, nessa praia, aqui na Pajussara, entre a Pajussara e a Jatiuca, no caso, a Ponta Verde, tem isso aí, que eram para avisar aos indivíduos que... Os navegantes que tinham pedras, ou avisar alguma coisa, eram usados isso aí. Esse é mais um minuto com o Cineacha Herbert Lizboa Torres, com o apoio da Talência Brasil, Estudo Carconce e Satédi. E fiquem com esse grande mar e maravilhoso, que tanto misturou as terras, os povos, o comércio e tudo mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.